Não fala nada em me deixar viver Se culpar por mim, não há nada que se possa fazer Agora que sei, por exaixar na mil série além do sol E nada mais vai voltar a ser como em dias que Meus pais não disseriam nada e eu caminhava sem saber Como ia voltar pra casa antes do dia amanhecer Sem o vento carregar pra fugir do teu olhar E tocar o céu sendo o maior que percebe Que as nuvens de eu mudam Vem marcar em minhas mãos Mesmo assim te pararei Porque agora tanto faz e há milagres e estrelas sem pensar E amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar em paz Porque já não penso em acordar Milagres e estrelas sem pensar E amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar em paz Porque já não penso em acordar E amanhã tudo pode mudar E amanhã tudo pode mudar E amanhã tudo pode mudar Obrigado.